Esses aqui, você sabe que eu nunca tive contato? Os Oriones. Oriones, é esse também. Não, esse eu nunca... Não quiseram falar comigo. Quem que você julga os draconianos como malvados? É, a grande maioria. Você já pegou um draconiano bonzinho? Não, mas eu sei que existe um grupo. Ah, eu sei que existe. É, eu sei que existe. O que existe são os dragões celestiais. Aí não é draconiano, é diferente. O que são os dragões celestiais? Seriam quase como anjos. Só que formato de dragões. Sabe aquele antigo mito do dragão oriental? Chinês. É. Aqui é o dragão da sorte, lembra? O dragão da sorte. Tem seres que são daquele sentido e tem seres que parecem aqueles dragões medievais mesmo. Só que são seres de muita luz, muita sabedoria, muito antigos e normalmente eles respeitam muito frequências de elementos. Então, é como se eles fossem o grande mestre de todos os guardiões dos elementos. Então, do ar, da terra, do fogo, do espírito. São muito, muito elevados. Esses eu já vi. Tem gente que tem mentores desses. É incrível. É incrível. É incrível. Quando você pega uma pessoa que tem um mentor dragão, é incrível. Você já sabe que aquela pessoa está num nível de luz, de evolução, de consciência. É muito legal. Porque eles só se aproximam quando a pessoa já tem uma consciência um pouco mais expandida. Então, é muito legal. Agora, os draconianos, eu vou te falar que não. O Reptilianos, eu já tive contato dos dois grupos. Mas já contaram antes de entrar nos Reptilianos, eu queria falar mais. Porque eu penso no povo chinês, que é um povo que tem uma cultura imensa. Acho que de cultura é um povo extraordinário, riquíssimo. Eles já fizeram de tudo, já dominaram. Então, eu penso, se esse povo inteligentíssimo, que é o chinês, cultu, dragão, que aí tem alguma coisa que realmente tem valor. E existe, é engraçado, porque quando eles se aproximam dos mentorados, eles quase como se a energia deles enrola, assim, é incrível de ver. Então, por exemplo, se é um mentor relacionado a fogo, imagina uma chama de fogo, assim, ó, limpando energia e trazendo uma consciência para aquela pessoa. É incrível. A energia dos dragões é incrível. Mas esses dragões celestiais. Os draconianos, a informação que eu tenho é que uma boa parte dos draconianos está como se fosse numa prisão, que fica meio que no centro da terra. Porque eles tinham um planejamento de explodir isso tudo. E aí eles acabaram sendo aprisionados. E ainda essa tecnologia que eles criaram, que seria como se fosse um sol negro, acabou sendo aprisionado junto com eles. Está lá ainda, não foi retirado daqui. Mas eles têm esses milhares de guardas de luz. Isso é informação que me falaram. Eu nunca fui lá ver, mesmo porque eu não tenho autorização para ir lá. E vai que você fica e não volta. Não, senão eu ia querer dar uma espiadinha. Imagina que maluco dar, ver aquele negócio ali funcionando. Eu, se eles der, quando eles me deixam ver alguma coisa, eu sempre quero ver. Sim. Porque é muito mais fácil você entender bem. Ah, lógico. Do que só com a projeção mental. Então, essa é a informação que eu tenho. Mas eu não consigo te falar, olha, 100% de certeza, verdade absoluta, porque... Ah, nada é, né? Não dá para saber, mas é a informação que foi esse grupo antigo. E já te levaram em algum lugar muito louco, que você falou, nossa, aqui que eu quero morar, aqui que eu quero ficar, aqui que eu quero viver. Eu nem vou mais em projeção, assim, e tal, porque é muito difícil voltar para a vida normal. Você consideraria entediante ou ruim? Não, é porque você... Imaginam, eu acho que estar vivo é incrível, tá? Eu sou adepta da encarnação. Eu acho que estar aqui na Terra... Tomar aquela cerveja. Eu acho que isso daqui, gente, é que nem montanha-russa. Sabe aquela montanha-russa legal da inauguração? Você fica horas na fila, que é isso, né? Você vai reencarnar, você fica horas na fila para reencarnar. Aí você sobe, é medo, é alegria, é apura, frio na barriga, aquele negócio super rápido, aí acabou. Você faz o quê? Volta na fila. Sim. Você quer voltar, porque é legal. Então, eu sou adepta da reencarnação. Eu acho que estar aqui é um presente. Viver na Terra é um grande presente. Você conseguir pegar um pedaço de você, estar aqui para melhorar partes de você que não são evoluídas ainda, isso daqui é um presente. A gente tem que encarar como oportunidade. Tem coisas que só tem aqui. Cheiros, esse paladar, muito dessa sensibilidade física de, por exemplo, pisar na areia e entrar no mar. Gente, é muito do planeta de terceira dimensão. É incrível. Você vê um pôr do sol, sente o cheiro da chuva. Só tem aqui. Então, estar vivo é maravilhoso. Só que esses lugares é diferente, porque você perde essa parte da experiência, que é exatamente o porquê da terceira dimensão. Mas o que você ganha que é incrível? Imagina um lugar que é só amor, onde tem respeito, tem amor, tem gratidão o tempo inteiro. É aquela coisa do aconchego, sabe? Pega aquela memória sua mais aconchegante. É como se você vivesse aquilo o tempo inteiro. Aí você volta, aí fica denso, aí não fica tão legal. Aí você volta para lá para ver esse lugar incrível. Porque olha, tem uma cenourinha onde você pode viver se você melhorar, né? Então, tem muitos lugares. Tem tempo.